Olá, consultores! Estamos aqui no Meio Dia e Consultoria, o nosso encontro diário ao meio dia para falarmos de consultoria, para falarmos de boas práticas de segurança dos alimentos, para falarmos de vários assuntos relacionados à nossa área de atuação, para a gente se atualizar, para aprimorar os conhecimentos, para entender mais sobre esse mercado e, claro, para aplicar tudo o que a gente aprende aqui no nosso dia a dia, para melhorar o nosso trabalho, para melhorar a nossa atuação e nos gerar mais oportunidades. Deixa eu ver quem está aqui comigo, Pamela, Wallace, Zamara, Sassá Ribeiro, Carla, Milena, Luciene, Ju, Mayara, Mia Xaraqui, Paula, Mari, Vanusa, Ítalo, Mayane. Um ótimo dia para vocês, gente! Nessa semana nós estamos falando de áreas de atuação do consultor de alimentos, exatamente! Nós já falamos que o consultor pode atuar em diferentes áreas, que é uma área muito ampla, nós já falamos de consultoria em residências e hoje eu quero falar sobre consultoria em restaurantes, é isso mesmo! Me conta aqui de onde você é, se você já atua ou não, quero conhecer mais você que participa aqui comigo do nosso Meio Dia e Consultoria. E eu trouxe o restaurante porque é um tipo de estabelecimento que todo mundo pensa em atuar, todo mundo que quer começar a atuar como consultor, pensa logo no restaurante, o restaurante é um tipo de estabelecimento onde muitas pessoas começam suas carreiras ou desejam começar e entender um pouco do papel do consultor no restaurante. É importante para a gente entender o que o consultor faz ali, quais são os serviços que ele pode oferecer para esse tipo de cliente, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só, Mato Grosso, Itajaí, Petrolina, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, 10 anos atuando, parabéns! Vamos falar sobre restaurante, tá? Ainda não estou atuando, então eu tenho um recado importante para vocês, inclusive em primeira mão, a galera do Meio Dia e Consultoria sabe tudo em primeira mão, gente, porque vocês estão aqui comigo ao vivo todos os dias e vocês conseguem bater esse papo comigo aqui, né, todo dia, então acaba que eu conto as novidades para vocês primeiro, depois o resto do pessoal acaba ficando sabendo por um post lá nos stories, mas vocês sempre sabem das novidades, então fica comigo até o final que eu vou te contar algo muito legal, tá? Principalmente para quem não está atuando ainda, para quem quer aprender sobre consultoria, ó, 3 anos com RT, que legal, sou engenheiro de alimentos, atuo com um colega de profissão que fez seu curso, acompanhar, você sabe seu conteúdo, tem me dado suporte muito bom, que legal, fico feliz de saber, mando um abraço aí, um beijo para sua colega que fez meu curso, que bom que está ajudando vocês aí na carreira, viu? Uberlândia, Poço de Caldas, Bahia, são todos muito bem-vindos, tá? Bom, consultoria em restaurante, gente, é um processo que pode ser pontual e pode ser um processo mais complexo, depende muito do serviço que você vai fechar com o cliente. Restaurante tem que seguir boas práticas, mas restaurante não vive só de boas práticas, então o consultor pode ajudar o cliente em várias áreas, que é o que eu ensino tanto para vocês aqui no consultora de alimentos. Como consultor, você pode ajudar o seu cliente no funcionamento do estabelecimento dele como um todo, com diferentes serviços, diferentes soluções, isso daí vai depender da necessidade que o seu cliente tem e, claro, da sua capacitação, tá? Você vai conseguir ajudar o seu cliente em diferentes áreas se você for capacitado para isso, se você fez cursos que te ajudem a trazer novas soluções para os seus clientes, tá? Quem é meu aluno da imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação, que é o curso, provavelmente, que a colega do Itano fez e atua, aprende mais de 10 serviços diferentes para atuar como consultor, né? Então, não aprende só a implantar boas práticas, que é o que todo mundo mais sabe. Aprende, por exemplo, reduzir desperdício, cliente oculto, já técnica operacional, aprende controle de estoque, muitos outros serviços, a parte de delivery, então, a gente consegue capacitar dentro da imersão o consultor em diferentes áreas para que ele não ajude o cliente só a atender a fiscalização sanitária, porque quando você estiver atuando, você vai ver na prática que esse não é o único problema do seu cliente. Ele pode ter a cozinha maravilhosa, perfeita, tudo de inox, tudo brilhando. Se ele não vende bem, se ele não atende bem o cliente dele, se ele não tem uma equipe treinada, se ele não tem um bom estoque, se ele não reduz desperdício, ele vai quebrar, ele vai fechar. Então, atuar em restaurante, gente, é olhar para o estabelecimento do cliente como um todo e entender que ele tem diferentes necessidades e que você, como consultor, que já está ali dentro com ele, fazendo melhorias, pode ajudar. E isso vai te ajudar, não só ajudar o seu cliente, mas te permitir ter novas oportunidades. Você é um consultor com várias opções, o seu cliente pode escolher qual serviço que ele quer. Então, se no momento da abordagem o seu cliente não quer implantar boas práticas, não quer manual, não quer pop, ele pode estar precisando de redução de desperdício, ele pode estar precisando de padronização de processo, ele pode estar precisando melhorar o delivery, ele pode estar precisando treinar a equipe dele. Você é o consultor que vai ajudar ele com todas essas soluções, tá? Então, quanto mais você se capacita, mais bem preparado você está para ajudar o seu cliente nas diferentes necessidades. e, como eu disse, não é vantagem só para o cliente, é vantagem para você também. Por quê? Porque você vai ter mais oportunidades no mercado, você vai conseguir ser contratada mais vezes pelo mesmo cliente e isso é muito vantajoso para você, né? Se eu for ver, fechar um contrato, fechar cinco, seis contratos com o mesmo cliente, não é muito mais interessante, né? Então, nos restaurantes, gente, o dono, ele tem inúmeros desafios, né? Ele tem que atender a legislação, ele tem que ter uma equipe treinada, ele tem que ter um bom cardápio, ele tem que ter um bom estoque, ele tem que ter operações funcionando adequadamente, ele tem que saber como que está o atendimento dele, ter uma equipe de atendimento bem treinada, ele tem que ter um delivery funcionando, ele tem que reduzir desperdício, é muita coisa que acontece no estabelecimento ao mesmo tempo. Então, atuar em restaurante, quando eu falo restaurante, eu estou falando também sobre lanchonete, padaria, supermercados, outros estabelecimentos que têm a mesma rotina, talvez processos diferentes, mas a mesma rotina, então, rotina que eu digo ter estoque, ter atendimento, ter cardápio e tudo mais, então, você como consultor pode e deve ajudar o seu cliente em todas essas áreas, mas é claro que você só vai conseguir oferecer esses serviços, como eu disse, se você estudar para isso, se você entender, se tiver ferramenta, se tiver método de trabalho, se tiver entendimento sobre como ajudá-lo nessas demais áreas, mas a consultoria em restaurante é uma consultoria que traz muitas oportunidades, se você olhar aí na sua cidade, se você pesquisar no Google, você vê o quanto de estabelecimentos que tem na sua região e que você pode atender, que você pode ajudar, não tem muitas portas para serem abertas aí na sua cidade, nas cidades vizinhas, cabe a você em busca desses clientes e fechar esses contratos, todos os dias eu converso com consultores aqui no meu direct e eu respondo dúvidas e auxilio nas consultorias, enfim, e eles me contam, né, das oportunidades que estão surgindo, tanto de quando eles estão abordando como também clientes virem atrás deles, Mário, fechei um contrato porque um cliente meu me indicou como outro cliente ou alguém soube que eu faço esse trabalho e me procurou, as pessoas estão me procurando, estão fechando mais contratos, então isso me deixa muito feliz porque mostra que realmente as oportunidades estão aumentando para os consultores, isso não é algo que está acontecendo com a Mayara, não estou falando isso baseado no trabalho da Mayara somente, eu estou falando baseado no trabalho dos meus alunos, dos consultores que me seguem, que atuam, né, na área e que me relatam, Mayara, eu já fechei mais clientes, estou com a minha agenda lotada, não tenho mais horário para fechar clientes, tem consultoras procurando pessoas para ajudar elas a atender os clientes, então as oportunidades estão aí, você precisa se preparar para poder, então, ajudar esses estabelecimentos, tá? Na consultoria e restaurante, envolve, então, tudo isso que eu falei envolve o processo de implantação de boas práticas, envolve capacitação também de donos e gerentes para saberem gerenciar o próprio negócio, muitos negócios não estão indo bem porque começaram, né, com pessoas que não tinham conhecimento nessa área, então não souberam lidar com os desafios e aí estão com alguns problemas e você pode ajudar, né, ou querem implementar um novo cardápio, um novo produto, né, enfim, são muitos os desafios de um restaurante, de uma lanchonete, uma padaria para funcionar, né, e você como consultor pode ajudar, você é o profissional mais bem preparado para isso. e aí e aí e aí